Minna! Genki! Oi, amigos! E eles expandiram a rede por todo o Japão Então, realmente deve ser muito gostoso Vamos lá? O menu desse Lameyá possui o especial Noodle Que vem um pouco mais de Chashu Que é aquela carne de porco Standard é o tamanho normal Mema é aquele broto de bambu Então ele vem com mais mema Esse é o mini, tamanho menor E esse aqui vem com mais carne de porco, né? Aí temos o vegetariano Que é o macarrão sem a carne de porco E eles também tem desconto Pra estudantes, então sai mais barato E também pra levar pra casa, né? Aí aqui são os adicionais Que é aquele gyoza Também a gente pode comer só a carne de porco So kimchi É um ficlis coreano apimentado Mema, broto de bambu Arroz, tamanho grande Arroz, tamanho pequeno Água Cerveja Saque Coca-Cola Suco de laranja E chá Então esse é o menu Esse restaurante Ah howl Aí é aqui Esse é o tijun Láá Láámen 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 O primeiro ramen no Japão Esse ramen é o ramen normal Só que eu pedi sem essa bolinha Porque vem muito fininha, então eu dei pro Yusuke Como vocês podem ver o prato está cheio Como eu aprendi com o mestre pro ramen Primeiro nós tomamos caldo Oishii Gente, que caldo delicioso Nossa, vamos lá Agora vamos provar o macaco Oishii Itadakimasu Oishii Gente, precisa muito Muito bom Muito bom Oishii Realmente os lamens do Japão São incomparáveis Muito bom Agora é a vez do Yusuke O Yusuke pediu mini ramen E com mais cebolinha E com mais cebolinha E ele pegou a minha Também Oitadakimasu Oishiii 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 Muito gostoso Muito gostoso Muito bom Muito bom Oitadakimasu 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 Oitadakimasu